Oi gente, bom dia, boa tarde, muito boa tarde, na Uberinha do canal Bender Night, nós estamos aqui ó, passando em cima da pista de avião, nós estamos na França, Paris, isso aqui tudo é pista de avião aqui em cima, menos, não passa por baixo, esse aqui já não é mais, aqui é o cabo de avião do outro lado, aí passa por cima aqui para levantar o voo ali do outro lado, nós estamos aqui na final, pegar a 3, está bem atrás das... Paris e aeroporto, está bem ali o aeroporto, nós vamos filmar aqui para vocês verem, vou passar Paris agora, eu tenho mais uma hora para dirigir, vamos ver se estava passando Paris, eu penso que sim, porque agora está mais tranquilo, tem tanto carro, nós vamos lá, Está um dia de verão muito bonito, você pode ver que está tudo verdinho, maravilha, as aves lindas, 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 muito bonito Isso é por pouco tempo, até pouco, cai tudo, fica seco, neve, fica muito feio, bonito, vamos ver aqui ó, vou sair aqui agora, vamos pegar 3, vamos filmando aí para frente, para ver o que vai acontecer nesse pedaço da viagem, Olha aí a plaquinha da Disney, nós estamos a 42 km da Walt Disney, Disneyland, Paris, a flaca dela aí, 42 km Agora nós estamos indo para casa, graças a Deus, o mês está acabando, nós ficamos 3 semanas fora, pouco mais que 3, né, porque sai no dia 5, vamos chegar dia 1, descarregar, E em casa nós vamos chegar dia 2, então vai ser quase um mês fora, meus amigos, vida de caminhoneira na Europa, uma maravilha, tem que ser, o que ninguém te conta, É, escureceu o tempo aí, fechou, escureceu agora, é 1 da tarde agora, eu estou querendo chover, né, É, porque as nuvens estão carregadas, Saia para lá, olha o passo, mostra o passo aí, beleza, beleza, É divertido, é divertido, a altura, Ah, esse aí é o que parece ser de mostarda, Ah, é, mostarda, ele é pastor 40 km da Disneyland 40 km da Disney Vamos ver se nós vamos passar ali dentro Esse ano nas férias queríamos trazer os meninos para a Disney, mas... Deu esse tema de Covid aí... Então, nós vamos ficar em casa mesmo, Estamos mais seguros com a IKEA, Aqui em Portugal, em Kenia Ela nem sabe se vai passear esse final de ano, porque... Tá muito esquisito, Os aviões quase não estão saindo voo Mas fora que é muito arriscado Muito arriscado, ainda mais onde tem a colaboração de pessoas Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, Nesse lugar que eu estou aqui, o caminhão já mandava, Então eles estão todos engarrafados No dia normal, né? Agora eles estão liberando, Começam a sair os carros Pode ver que, ó... Já tem bastante... Está bem cheio Já tem bastante carro já Horário de almoço do povo Você vai entrar para a última de cá, não? Não, não é na terceira faixa Consegui a três Nossa... Olha, tá bom Onde é legal esse... Quente aí, né? O milho aí, ó... O que ele esfriou, viu? Pô, isso Descredo Quantos graus está lá fora? Está 17 Aí estava 13? Estava 13 Estava 14 Mas está ventando demais, está bom também, credo Nossa, olha o verde Não tem lugar para parar onde é que os caminhos funcionaram, ó... Não tem que ter horário mais, hein? Olha o que... Fala aí, Bireno Oi Que tem a engarrafada ali porquê? O ônibus está fechado Tem a engarrafada ali porquê Isso é Paris Se não for assim, não é Paris? Não tem tanto carro Mas tem um carro de polícia fechando lá na entrada Olha só Não está assim não Tipamente aqui em Paris está tranquilo Passar de dia, de noite, qualquer hora De manhã, de tarde e de noite Eita que não acaba a engarrafada Uma hora que aqui não acontece isso Porque talvez não chegue a carro frenado Tem a placa lá atrás falando que está fechado É onde a gente tinha que sair? Não Ah, então está bom Nossa É o caminhoneiro que está ali sem horário Vem confiando que está Tranquilo Olha só o tanto de caminhão Olha só o tanto de caminhão É... Aqui Aqui Começa o engarrafamento Não, não tem engarrafamento também Do lado de lá Aqui ele já não consegue mais andar Não, não consigo Se preparem vocês que estão dentro Para parar É muita coisa É muita coisa Estamos aqui dentro do túneis Gente Não passa para a pareja ainda não Vou montar ali dentro do túneis Vou montar ali dentro do túneis Aí que o GPS mandou eu sair Vou montar de faixa dentro do túneis Olha agora É Sai-me no túno E a Heloísa não quer falar Fala mesmo Ai, Jesus, você sente a luz Continui na 4.2 km Estava fechado ali na 86 Estava fechado ali na 86 Aí mudou a rota aqui Olha a cidade O filho da nossa amiga mora por aqui Agora onde é, eu não sei Mas mora aqui Olha o rio Olha o rio Olha o rio Olha o rio bonito, hein, gente Sempre pareço Não, não sei para que lado está a torre não, Belinda Porque está fechado também Tem que ver aí, ó Da outra vez nós conseguimos ver Então, nós estávamos passando aqui mesmo Não, só tem mato Não dá para ver a torre não Olha aí, gente Olha o outro lugar lindo aqui, ó Muito bonito, ó Olha o barquinho embaixo aqui, ó Ah, precisa estar movimentando a água Tá vendo? É Mas conseguimos passar, gente Está mais tranquilo do que os outros dias Olha lá a torre, dá para ver lá no fundo Lá no fundo, lá Olha lá a ponta dela Olha lá Não precisa ver, gente Mas já passou Geralmente quando está o trânsito encarrafado mesmo aqui A gente demora duas horas Duas horas e meia para passar Quando não tem trânsito, igual hoje Teve um trânsito muito pouquinho Nós conseguimos passar com Vinte e nove, trinta minutos Entendeu? Deve passar Então, agora nós já estamos No sentido bordel Tchau para vocês Até a próxima Deu para ver um pedacinho da torre? Deu para ver alguma coisa que pareça Mas uma semana para trás Uma semana para trás não tinha nada Não tinha carro, não tinha nada Só caminhão Muito vazio Hoje ele liberou Hoje tem bastante carro na rua Ainda bem, entendeu? Tchau gente Fica com essa imagem aí Tchau Tchau